Galera, no último episódio de Pokémon Horizontes, o colar da Lico protegeu ela sozinho, criou a vida Qual é que é? Vamos ver a conclusão disso aí agora Preparem-se para a análise completa do episódio 2 de Pokémon Horizontes Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, antes de tudo, eu quero pedir desculpa pra vocês Porque o gênio aqui não pensou numa coisa ontem Eu disse pra vocês que eu traria a análise do segundo episódio de Pokémon Horizontes ainda ontem Porque o episódio lançou ontem Mas acabou que não deu tempo da equipe aqui do Brasil dublar o bagulho Dublar não, legendar, quero dizer, tá? Pô, dublar isso é da hora, mas não deu tempo da galera legendar a tempo, beleza? Então o episódio realmente tava aí, mas não tinha legenda, não dava pra entender Desse jeito eu não consigo analisar ele pra vocês, né? Então eu disse que eu traria ontem, mas acabou que eu não pensei na possibilidade do episódio legendado Acabar não saindo, afinal a galera não dá conta de fazer tudo, tá? Foi mal, mas aqui já tá, no dia seguinte, já no sábado, a análise do episódio 2 de Pokémon Horizontes Ó, hoje, dá pra falar com mais calma Ontem eu tava muito hypado, tá? Então a gente consegue analisar pontos bem importantes Vem comigo porque essa análise tá completa Esse episódio foi fenomenal, foi show, tá? Aliás, os dois, né? O episódio 1 que tá casando com o episódio 2 Pô, galera, fenomenal Esse episódio é o pingente dos começos, parte 2 Porque foi lançado junto, né? Era ali um combo de dois episódios numa tacada só Vamos lá Porque, sinceramente, esse anime largou muito bem Iniciou muito bem, tá? Muita coisa da hora que tá acontecendo Muitos personagens, muito mistério Na boa, vou passar ali pra vocês a causa do que aconteceu nesse segundo episódio Nessa continuação Aliás, você precisa ver o vídeo de ontem Pra você entender o que rolou até aqui E a partir daqui é a continuação É a análise do episódio 2, tá? E aí, no fim, eu vou dar o meu veredito a respeito desse início O que eu tô achando, tá? E, galera Vocês vão curtir, tá? Vocês vão ficar felizes, sinceramente Porque eu tô muito feliz com isso Eu tô feliz com o meu veredito já, tá? É, vamos lá E o segundo episódio continua de onde terminou o episódio 1 Naquele momento em que a Lico pula com o Esprigatito De uma torre, né? Pra tentar sair dali Pra tentar se salvar Uma vez que os Explorers e o Freed estavam tretando ali Pra ver quem levava a garota embora, né? Na verdade, os Explorers só queriam um colar E o Freed queria a Lico mesmo, né? Queria levar ela lá pra sua equipe Lá pro seu dirigível Nesse momento O Serulad, que tava tretando com o Charizard Desfere um golpe E esse golpe Tipo, é cortado em dois E uma parte da energia que foi dividida Vai em direção a Lico e o Esprigatito E atinge eles no ar E ia dar maior caô, tá? Um negócio problemático Nesse momento O colar dela praticamente cria vida Nesse momento O colar dela cria uma cápsula De proteção Aliás, toda hexagonal Que no vídeo de ontem Eu disse que poderia ter relação Com o Terapagos, né, galera? E aí a gente vê que O colar protege ela E dentro do colar Tem uma criatura misteriosa Já começa o vídeo assim Já começa o episódio assim, né? Se liga, maluco Olha que da hora Grande revelação Já pra gente, tá? Aparece esse bichinho aqui Que até então a gente não tinha visto Mas Eu tenho Mô Eu tenho Eu tenho muita teoria Muita teoria Ó, vem comigo, hein? Que eu acho que eu vou fazer Um vídeo completo Só pra falar dessa criatura misteriosa aqui Mas eu só vou cantar a bola rapidinho, tá? Olhem bem Pras patas E pros olhos Tá olhando? Tá olhando? Fique sua Agora Olhem Pro Terapagos, tá? Olhem pro Terapagos aí Corta, editor Corta A galera vai ter que ver o vídeo Que eu vou fazer, tá? Mas enfim Vocês já conseguiram entender, né, galera? Vamos seguir Nessa hora O Colar protegeu ela, tal A energia não Tá ligado? A energia não atingiu a Lico e o Esprigatito Porém Dano de queda ia tomar Porque do nada O Colar volta, né? Tipo A cápsula volta pro Colar Vira aí uma coisa só A Lico pega Mas continua se pegando, tá? E daí o Freed Vem com o Charizard E salva a garota Ele salva ela E tá levando ela pro dirigível Ele abandona a treta com o Amejo Com os Explorers, tá? Perderam, tá? Vazam Tô vazando E ele leva ela pro dirigível Sem falar um A pra menina Tá? Imagina você Agora se coloque no lugar da Lico Rapidinho, galera Você tá suave na escola Tranquilaço no colégio Do nada Aparece um maluco Cabelo dual color Tá ligado? Que você nunca viu na vida Você nunca viu na vida o cara Com uma equipe Os caras tenebrosos Luvinha na mão A luva Tô falando pra vocês Que é o chá do vilão, tá? Daí do nada O maluco fala que foi mandado Pela sua avó Daí ele treta com você Ele quer roubar uma parada sua Aparece um outro doido Do nada Luta contra esse outro cara Até então te salva Mas também Rapta você E te leva pra algum lugar Que você não faz ideia De onde é voando no Charizard É isso que tá passando na mente da Lico Nessa hora, tá? Ela tá muito confusa, né? Daí, galera Eles chegam no dirigível, tá? E é muito bacana Porque nessa hora A gente consegue ver Uma qualidade de animação Absurda, tá? Não é só nesse momento, não Aliás, durante a luta Que o Fred teve com o Amejo Deu pra perceber muito isso Esse anime já tá acertando muito Na animação, galera Galera Vocês vão perceber no decorrer do vídeo Repara, por favor Olha com outros olhos Porque vale a pena apreciar isso Tá bonito Tá bem feito, hein? Tá legal Olha quanto mistério Quanta ação A gente tá no início Do segundo episódio Por isso que eu tô falando, tá? Quando você escutar alguém Falar que esse anime tá bom Ou alguma coisa do tipo Não é doideira O cara tá certo O cara tá certo, tá? A pessoa tá julgando a parada Na honestidade Por que aí? No início do segundo episódio Olha aí o drama do barato Olha a correria Olha o mistério Aliás, mistério É a grande palavra desse anime Mistério Roteiro Trama Tá ligado? É o que faltou na série do Ash Na série Despedida do Ash Que a gente tanto criticou, tá? É o que faltou isso Drama História Sentido Mistério Problema pra resolver, galera É isso, tá? Isso é muito louco nesse episódio Nesse episódio isso fica muito mais que claro, tá? No episódio passado teve isso Teve Mas foi mais uma introdução Aliás, no episódio passado Teve muito cara De quem nunca viu Pokémon É o episódio perfeito Fala sobre as 18 tipagens Fala sobre tipagem que vence a outra Fala sobre escolher inicial Mostra paisagens Mostra Pokémons Tipo Apresenta as lutas Pokémons É mais um episódio de introdução É como eu falo pra vocês Quem vai ver Pokémon de zonas Às vezes nunca viu Pokémon na vida O episódio passado é perfeito pra essa galera Pra gente foi bom Só que esse segundo Já começa a desenrolar a parada Esse segundo já é mais história Mais treta Mais mistério Eu achei fenomenal essa vibe, cara Vamos continuar o episódio Que vocês vão entender A Lico acaba chegando No dirigível com o Freed Aliás Ponto pra animação, tá? O dirigível brabíssimo E tipo As asas do dirigível Formam uma arena, né? Como a gente já havia conversado Tipo Já era papo isso Já na internet Porque a imagem do dirigível Já entregava Que a hora que Essas asas se juntassem Viraria uma arena, né? Acho muito louco Esse dirigível do Freed É brabíssimo mesmo Daí eles chegam lá E já encontram com o Murdock E com a Molly E eles começam a trocar uma ideia, tá? A Lico todo momento em dúvida Confusa Como eu falei pra vocês E a Molly dando um esporro no Freed Porque não explicou nada pra menina Tá? E faz todo sentido Imagina Do nada Acontecer isso que aconteceu com a Lico Com você Sem ficar também confuso, tá? É basicamente isso A Molly Já entendeu isso Pelo menos alguém Alguém sensato Ela já entendeu isso E deu-lhe um esporro Freed Mano Não é assim que funciona, né? Você tem que explicar as coisas Para as pessoas Que você captura, mano Mas é beleza Vamos ver a sequência É legal demais Ver como aparecem Vários pokémons Nesse momento, tá? Ver como aparecem Vários personagens Da equipe ali do Freed A gente vê nessa hora Que a Ori Ela fica ali no controle Do combustível da nave, tá? É muito bacana, galera O Freed Ele dirige a parada Ele é o capitão do bagulho Aparece o capitão Pikachu E ó Vou mandar-lhe o papo Não ficou ruim Capitão Pikachu Um medo, assim Seria que Ele tentasse copiar O que é o Pikachu do Ash E ficasse estranho Mas aí Eu gostei Pelo menos até aqui Ficou bom, galera Na boa É um Pikachu com muita carisma, tá? E ele vai voltar daqui a pouquinho Aliás Todos Todos os personagens Que apareceram nesse episódio E até agora Tem carisma Ninguém tá ali De espantalho, tá? Todo mundo foi muito bem colocado Pô Ponto pra esse novo anime Tô feliz, galera Eu tô fazendo análise racional, tá? O hype foi ontem O hype foi ontem Mas enfim Tô curtindo Até aqui tá bom Se os caras Desandarem mais pra frente Pô Aí foi sacanagem Aí também foi um desperdício, né? Mas até aqui O início foi da hora, tá? Dando sequência Deu problema Dá ruim de novo Óbvio Nunca pode estar tudo bem, né? Porque os Explorers Tomaram Um Um vácuo, né? Lá do Freed No momento que ele salva Lico e rapa Do lugar de batalha Porém aqui a conversa é outra Porque os Explorers Não é equipe Rocket Não é DLC Games, tá? Ótimo ponto também Eu tenho que elogiar, galera Eu tenho que fazer análise E falar o que eu acho, tá? Ponto pros Explorers Eles têm fama Tá ligado? A equipe do Freed A hora que sabe Da treta que deu com os Explorers Pô, os caras Entram em choque E falam Pô, o grupo misterioso O Explorers Vocês enfrentaram eles Os caras é brabo Os caras têm fama, tá? Daí Qual que é a treta? Não o deixaram barato O Freed fugiu Eles foram atrás, tá? Eles sacam ali um reloginho Manda ali um clique aqui Clique ali Troca a roupa Imagina que da hora Pô, tem um guarda-roupa No pus É mais ou menos o que eles fazem, tá? Daí eles trocam a roupa E seguem o Charizard Do Freed Indo até o dirigível A equipe toda percebe esse BO E começa a agir Pra, pô, resolver isso aí, né? Hora que tá no combustível Ganha um up Ganha um Charizard Pra ajudar ela A meter fogo na máquina Pra poder andar mais rápido, né? Freed Já foi lá pra sala Do Capitão Pikachu Pra ver como é que é Da dirigibilidade do bagulho O resto da galera Começou a se ligar Começou a se preparar Pô, os Explorers Estão chegando Olha a tensão Olha o clima pesado Tempestade rolando, tá? E aí ao invés de Cortar a tempestade O Freed Entra na tempestade O Freed Entrou na tempestade Porque dessa forma Os Explorers Não entrariam Ele achou que eles não teriam Coragem de seguir eles, tá? Dessa forma Dá pra despistar os caras ali Mas lembrem disso Tempestade Tempestade Daí galera Começa a se ceder a parada E os Explorers Vão se aproximando, tá? Eles vão chegando perto E ó, como eu falei pra vocês Eles tem fama, tá? Essa galera realmente é braba Não tem alívio cômico com eles Não tem brincadeira Pode ser que tenha mais pra frente? Pode ser Nesse início Não tem Nesse início É pancadaria E daqui a pouco Eu vou chegar lá Eles estão se aproximando E é engraçado notar que O dirigível do Freed Tem tipo uma película de energia Que não dá pra entrar Não é qualquer um É só quem tem acesso Então Os Explorers ficam Dando pancada Dando pancada E até que eles quebram, tá? Eles conseguem romper ali Uma paredinha E aí eles invadem O dirigível do Freed A Molly Que tava com a Lico Nesse momento Foi tentar impedir Lá Eu acho que ela foi Mexer lá pra fechar Alguma coisa Não sei o que ela foi fazer direito Porque Ela foi pra um caminho Que eu não iria Mas assim Ela sabe o que tava fazendo Mas sei que ela foi Tentar resolver uma parada E sumiu Acabou deixando a Lico Sozinha E nesse momento Ela entra Tipo numa reflexão Eu falei pra vocês Ontem que ela é muito insegura Ela é muito fechada Muito guardada E ela continua Nesse episódio Falando as coisas pra ela Ela diz Mas nem abre a boca Tá ligado? Ela fica pensando As paradas E aí galera Ela vê todos os pokémonzinhos Com medo Uma situação ruim, né? Os caras estão na tempestade Os Explorers Estão atrás da gente Então o pensamento Dela aqui Já é que ela tá causando problema A Lico já tá achando Que ela é problema do bagulho Tá causando treta Os pokémons tão com medo Por causa dela Todo mundo correndo perigo Por causa dela Essa é a ideia Só que ela tá sozinha E os Explorers Invadiram o dirigível Então eles encontram ela E começam um papo Um tanto quanto sério O Amejo diz que No início Queria pegar só o pingente Da Lico E é isso aí mesmo, tá? No episódio de ontem Ele diz que Só queria o pingente Entrega o pingente E a gente não será rude A gente não vai Te atacar Eu acredito, né? E aí galera Agora ele fala Que a conversa mudou Não dá pra pegar só o pingente Agora ele quer o conjunto todo Ele quer o pingente Ele quer a Lico Ele quer tudo mundo Tudo que der Ele quer levar agora Porque no episódio passado E um pouquinho desse aqui também, né? Ali na transição O colar protege a Lico Espontaneamente Aparece aquela criatura misteriosa Então o Amejo sabe que O colar tem relação com a Rico Ela é especial Não é só o colar O pingente tem relação com ela De alguma forma E não dá pra pegar só o pingente Agora tem que levar os dois juntos É isso que ele diz, tá galera? O clima vai ficando tenso Só que a Rico cede Ela fala Pô, beleza Vamos junto, tá? Eu vou com vocês Porque ela queria acabar com aquela briga, tá? É como eu falei pra vocês Ela já tava se culpando É muita gente envolvida Os Pokémon tão com medo Então ela se entrega Pra acabar com isso Mas o Fred Percebeu o BO todo Então ele sai do comando Do dirigível Vai lá buscar o Charizard Que tava com a Horia E cai dentro, tá? Ah Capitão Pikachu foi com ele, tá? Capitão Pikachu foi com ele nesse momento É um detalhe muito importante A gente lembrar, senhoras e senhores Foquem nisso Ele chega ali no campo de batalha Antes da Lico partir com os Explorers E falar Não vai Mas não vai sair daqui, meu parceiro Vamos pro X1 de novo O Fred chama, galera Mais uma vez o amejo pra tretar E... Que cena fenomenal, tá? Batalha Pokémon de qualidade, velho Batalha Pokémon que a gente queria ver Batalha Pokémon que faltou na série do Ash, tá? Isso aqui é felicidade Isso aqui é alegria de um coração reprimido, tá? Que da hora, galera Que mais uma vez Charizard no campo de batalha E ser o LED do amejo do outro lado Mas eles não brigaram, não Dessa vez O Fred chamou-lhe o Charizard pro Pokébola E ele sacou O Capitão Pikachu Foi isso que eu falei pra vocês Lembrem dele Ele volta Que Pokémon maravilhoso Que carisma que o Pikachu tem, cara Pode ser de quem for E não ficou repetitivo Não parece que é o do Ash Você sabe que é outro Pokémon Ele tem uma vibe brabo Uma vibe de Pokémon Zika E aí ele começa a tretar com o Ser o LED, tá? Só que Vocês lembram da palavra chave Que eu falei pra vocês agora há pouco? Tempestade Eu acho que era tudo uma ideia do Fred Vamos entrar na tempestade Se despistar os Explorers Beleza Se não despistar Tempestade tá aqui Vou sacar o Pikachu E a treta vai ficar séria E é o que ele faz É o que ele faz Ele começa a tretar ali com o amejo Pra impedir que a Rico vá com eles E começa a portar as coisas pro lado do Pikachu Mas eles estavam no meio de uma tempestade, né? E... Tempestade Pikachu Raio Elétrico Eletricidade Poder Absurdo, tá? E é o que ele faz Ele utiliza na tempestade Potencializa o Pikachu E dá-lhe uma atacada No cero LED Que eu vou falar pra vocês Brabíssima Só que Nessa hora Mais uma vez A Rico se sente culpada Porque Um pouquinho de energia Um pedacinho de poder Acaba atingindo o dirigível Ela vê a confusão que tá fazendo Mais uma vez Ela se culpa E aí ela impede a luta Pô, sacanagem Que que é isso, Lico? Eu queria ver a treta Mas não deu Mas não deu Parou ali Parou ali Não teve mais luta nesse momento Porque a Rico não quis Chega A parada é a seguinte Não quero mais que vocês briguem Já tem muita gente envolvida nisso Já tá dando muito problema E o Esprigatito fica brabo Esprigatito pula do colo dela E começa a brigar com ela E nesse momento Cai a ficha É porque Ela tá falando O que ela não tá sentindo Problema do episódio passado, galera Ela disse que não consegue expressar O que ela sente Ela disse que não consegue Falar pras pessoas O que ela realmente quer E o Esprigatito sentiu nesse momento E ficou brabo com ela Bom, vendo que o próprio Pokémon dela Brigou com ela Pelo que ela disse Já percebeu Que tava meio errada, né, galera Então Ela assume O lugar do Freed E passa a brigar Contra o Cerulad do Amejo E aí foi nessa hora Que eu falei Não Não, imposta Não, imposta Gente Tá doido? Como é que o Esprigatito Vai derrubar o Cerulad? E eu Fiquei de carão Fiquei Fiquei Passei vergonha Passei vergonha, pô Nessa hora, meu povo O Esprigatito manda ali um ataque Uma folhagem Que era o golpe que ele mais usou até agora Que eu vou falar pra vocês Não Foi um ataque extraordinário Que golpe Que golpe Que presença de Pokémon Que ataque bonito de ver, galera Aquilo encheu a arena, tá? Foi um golpe Foi uma energia que disparou ali Um grau de intensividade Vocês não tão ligando? Eu acho que vocês vão Olha a cena Olha a cena, tá? Que momento A pergunta é Como é que o Esprigatito conseguiu fazer isso? Bom Talvez um pouquinho do poder do protagonismo Pode ser Talvez um Um que a mais Um Pokémon especial De lei de protagonista A gente pode até trazer um vídeo sobre isso, tá? Mas eu sei que nessa hora O ataque do Esprigatito Foi forte o suficiente Pra deixar todo mundo bobo Pra intimidar um pouco ali Os Explorers E pra destruir Toda a película energética Que tinha ali Protegendo a arena Dessa forma Ficou todo mundo exposto Ao vento absurdo De altas atitudes, né? De altas atitudes Daí começa todo mundo a voar Tá? A galera começa a sair voando, né? É isso aí mesmo É física, galera Só que Os Explorers Tavam com seus Pokémons voadores Então eles não caem Eles estão safe A Lico Começou a voar Fruid protegeu ela Mas o Esprigatito rodou Esprigatito foi, galera Foi no embalo Foi O vento levou, tá? E aí Fazer o quê? Nessa hora É a chance dos Explorers Eles pegam o Esprigatito E saem vazado Pra vocês que assistiram Esse vídeo aqui no canal Saibam do que eu tô falando A gente já sabia Que isso ia acontecer Os Explorers iriam capturar Eles iriam roubar O Esprigatito da Rico E foi nesse momento Foi a chance perfeita O Esprigatito saiu voando Pra atmosfera Eles foram atrás Pegaram E saíram vazado E o episódio termina desse jeito Após uma luta intensa Muito mistério Muitas revelações Uma animação linda E que anime, hein? Que belo começo Eu acho que durante a minha análise Vocês conseguiram entender um pouquinho Do que eu acho A respeito desse início, tá? Pra mim foi um início perfeito, galera Ele teve a introdução Pra quem não conhece nada de Pokémon No episódio passado Mas ele conseguiu trazer Profundidade dos personagens A Ana Como vocês pediram pra me chamar, né? A amiga da Lico Galera, ela é muito secundária Ela apareceu só um pouquinho No episódio passado e tal Mas a gente já sabe demais A gente já sabe que ela nunca saiu de canto A gente já sabe que ela provavelmente É de Viridian A gente já sabe que ela provavelmente Vai pra paldia com a Rico Em algum momento A gente sabe que ela tem um Washa Watt A gente sabe que ela é muito divertida Tá ligado? Olha a profundidade das coisas Que deveriam ser rasas Entende? Então imagina o foco Que o que realmente importa Não vai ter Esse... Tá legal, tá? Vou falar o que pra vocês Tá muito interessante É isso, é mistério A gente sabe que a Rico Quer alguma coisa a mais Tem algo incomodando ela Que a gente não foi revelado ainda, tá? No episódio de ontem Tem um momento que ela diz, galera Tipo, eu vim aqui querendo encontrar Mas até agora nada Tipo, minha vida vai ser só isso Tá sacando? Ela tá vazia Tá faltando alguma coisa Mas que coisa é essa? E o colar, galera? E aquela criatura? Quem que é essa criatura aqui? Pô, o que os Explorers querem com o colar dela? Quem enviou os Explorers? Pera aí, o Améjo falsificou o documento? Afinal, a avó da Rico não deve ter relação com os Explorers Como é que no episódio passado Ele diz que a avó dela Mandou ele até a escola Tá entendendo as paradas? É um monte de questão É um monte de questão que ajuda esse novo anime Que dá um up, tá ligado? Que, pô, torna tudo mais legal Acompanhado de uma animação muito bonita, galera Então, pra mim, tá fenomenal Tá show Nota 10 essa introdução Esse início Eu gostei Mas e você? Você curtiu? Comenta aí pra mim Se você gostou desse início de Pokémon Horizontes E se você tá hypado pro episódio 3 Vou tá lendo todos os comentários, galera Eu quero saber realmente a opinião de vocês A gente esperou tanto pra essa estreia, né? Então, ó Tamo junto demais E se liga que eu vou trazer a análise completa E muitas teorias Até mesmo antes do lançamento, né? Do episódio 3 de Pokémon Horizontes Tamo junto demais Clica aqui Se inscreve no canal Se inscreve, galera Se inscreve Porque você tem que receber as notificações Quando sair vídeo nesse canal É muita teoria É muita coisa nova A respeito desse novo anime Pokémon Horizontes Finalmente lançou e foi bom Tá da hora Vai dar certo Vai render boas análises Boas teorias Bons vídeos A gente junto A gente essa interação Clica lá a teoria junto Análise E galera, pô Eu tô muito com vocês nessa Vocês estão nessa comigo? Se inscreve no canal E vamos lá, hein? Vamos lá Porque é um momento muito louco Pra franquia Pokémon Porque começou com o pé direito, tá? Então tem tudo pra dar certo E isso é tudo, nerd Muito obrigado por você ter assistido até aqui Não esquece de deixar seu feedback Valeu e até mais!